O que é que vai trazer aqui ao Congresso em termos de sopas? Sopa camponesa, reflete um bocadinho a nossa história, sopa de sustento para os trabalhadores do campo e queremos oferecer às pessoas. Uma sopa forte, é assim? Exatamente, exatamente. Outra pergunta, como é que está a ver estes 25 anos do Congresso, o que é que sugeria ou mudaria nesta organização? Eu acho que é um espaço extremamente bom, é o segundo ano que participamos e realmente temos uma boa, acho que a Câmara está a fazer uma boa parceria. Eu realmente não mudava grandes coisas, isto é um lugar tão bom, eu acho que as pessoas têm é que vir a tomar, que é para comer as nossas sopas e conhecerem a cidade. E agora lançava-lhe um desafio, sem sugerir a sua sopa ou as suas sopas, aqui das restantes participações, que sopa é que sugeria? Sopa da Pedra, do Bahia. Não, eu acho que todas as sopas devem estar ótimas e acho que é uma maneira também dos participantes mostrarem o seu trabalho. Convido toda a gente a... A Sopa da Pedra, sugeriu, de quem em concreto? Do Bahia. Sim, do Bahia, sim, do Bahia, que é um restaurante na zona histórica em Tomar, que podem visitar. Posso só fazer um reto? O Ramos dos Camponeses do Minas Velho, eu sei que faz um bocadinho, vai fazer o festival no dia 30 de junho, na Praça da República às 9h30 da noite. Convidava todos a virem assistir. Está bom? Fica o convite. Muito obrigado, muito obrigado.